E aí pessoal, estamos de volta com mais Resident Evil 0, é 0, é 0, é 0, tá bom. Deixa eu ver aqui, tá aquela sala, que sala que era essa, eu vim aqui, nossa, agora eu até esqueci se eu vim aqui nessa sala ou não. Jesus Cristo. Isso é um bichão rapaz, tá achando que é o que, achando que isso aqui é pouca merda, isso aqui é muita merda. Busto do Marcos. Ah, relatório do investigador. Doutor Marcos, o cofundador do com o presidente Spencer, da Umbrella, desapareceu 20 anos atrás. Os resultados da pesquisa foram mantidos, não sei que essa expressão under wraps, mas foram escondidas, sei lá. A razão ficou clara quando eu vim aqui, a instalação de treinamento dirigida pelo doutor Marcos, bom, não exatamente aqui, mas no subterrâneo, subsolo. Quando nós viemos aqui, nós entendemos, evidência da pesquisa do progenitor, do vírus, no vírus T, no protótipo do T vírus chamado progenitor. Por evidência de anos de experimentação que foram usados, por exemplo, nossa, eles usavam os empregados como cobaias. Mas não podemos saber quantas pessoas foram forçadas a se tornarem cobaias, mas, baseado na evidência, não menos que 20 indivíduos foram envolvidos. Alguns deles foram, nossa, foram levados, foram pegos liberadamente para manter as segredas da companhia seguras. Onde está o doutor agora? Eu não sei, sabendo que o crescimento recente da Umbrella, eu não posso achar que ele está... Eu preciso dele estar continuando, o experimento dele continua e... tá. Nossa, ele foi investigado e descobrido aqui todas as coisas ruins que ele fez. Que que é isso? O que falava ali? Algo pessoal de referência? Esse lugar que eu estou é a biblioteca, né? Deixa eu experimentar, mano. Ó, agora que eu já não estou mais na merda... Ah, eu já sei o que que é isso. Para mandar as coisas para a Rebeca. Bom, deixa eu equipar esse molotov, agora que eu tenho um jeito de me curar. Deixa eu ir lá tentar matar aquele... Aquele bostinha que está ali. Esse zumbi que não levanta, meu. Estou querendo matar ele um tempão. Levanta, fi. Olha o vídeo correndo. É aqui o caminho. É. 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 Agora eu posso ver o que que tem aqui, coleção de uma das cápsulas está brilhando O que é isso? Fogo Boa jogo, isso aqui é que eu mato o bichando ali com a garrafa ali né O gasolina está aqui, a garrafa está lá tipo, opa, não vai me usar não Eu espero que não tenha mais coisas ruins aqui né, mas como é um Resident Evil a gente sabe que isso não pode ser esperado do jogo O que é isso? E agora me dê licença enquanto eu transfiro meus itens para a Rebeca É, agora que já transfirimos os itens para a Rebeca Deixa eu ver se eu consigo abrir aquela porta Tem que usar o puzzle né, daquela porta Ela é tão desesperada com aquela porcaria de sanguessuga esse Linkman aí Ah, está sem uma parte e não pode ser usado Queria saber quem que faz isso meu, o cara é muito mal, se tira todas as peças do negócio Queria saber quem que faz isso meu, o cara é muito mal, se tira todas as peças do negócio Tá, ali é gás Químico, eu preciso de um container Ah, vou voltar ali, eu acho que tem alguma coisa a ver com apertar um botão para descer aquela parede Deve ter alguma coisa naquela parede Não tem porque eu apertar esse botão de novo Tá, agora Estou perdido no jogo de novo Pum 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 O vidro não quebra, eu não posso descer Eu não posso pular Eu não posso pular Olha ali o elevador Olha ali o elevador Estou perdido de novo Não, perdido Perdidaço Nossa Nossa Vai para aquele lugar Só falo isso Vá para aquele lugar Você tem que vir aqui Pegar esse elemento aqui Nossa, tem que ser com a Rebeca ainda Vai Sifo meu, Sifo Não 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 É É Eu Eu Para quem estivesse perguntando por que eu estou voltando agora, bom, se for, não, estou zoando, eu estou voltando porque eu precisei de uma pouca de ajuda, então eu li aqui no guia que eu achei, que eu tenho que voltar agora para o laboratório, não, para a enfermaria, para pegar um outro negócio aqui para poder misturar com o vermelho para fazer o agente, o stripping agent, para poder tirar aquela meleca que tem lá na ponta. Não é à toa que os caras, o Oscar, o Birkin não conseguiu fazer esse negócio aí. Pô, eu nunca vi isso aí, lá do outro lado do mapa, o puzzle. Cara, isso aí, tipo, é que eu não estou reclamando, pelo fato do puzzle ser do outro lado do mapa. Eu estou reclamando pelo fato de ser um negócio muito obscuro. Porque esse agente, esse reagente, só é mencionado aqui, tipo, agora, mais ou menos. E você passa por aquele lugar, você passa por aquele lugar, que eu passei lá uns 3, 4 vídeos atrás. Mas eu não lembro agora. Mas o pior não é isso, o pior é que eu... Basicamente, eu não lembro agora o caminho para o laboratório. Então... Vou fazer uma transition, transição. Finalmente, agora eu vou voltar tudo que eu... Nossa, vou voltar tudo. Volta tudo, volta tudo. E agora que eu estou lembrando, tinha tudo lá em cima. Nossa, dá uns desânimo quando você pensa essas coisas. Agora que eu virei errado e fui atacado por 4 macacos. 2 na sala que eu virei errado, 2 na sala que eu virei certo. Mas eu falei um negócio no fim da picada. Mas eu falei um negócio no fim da picada. Olha que ódio, estava aberta. Aqui, vamos pegar aquela cápsula agora e fazer o negócio. Aqui, vamos pegar aquela cápsula. Aqui, vamos pegar aquela cápsula. Finalmente, vou poder progredir. Não acredito nesse puzzle. O puzzle fez eu voltar tudo. Não é legal voltar tudo nesse jogo. Então, vamos pegar aquela cápsula. Se não tem alguma coisa escrita na fotografia, para o James comemoração da sua formatura. Esse cara deve ser o pai do Marcus, ou o filho do Marcos. E aí, ficou jovem de novo. Se é Resident Evil, tudo é possível. Ah, munição para compensar os... As munições fez o macaco fumar de mim. Ok. Ok. Ah, está sem cabeça. Bem feito. Bem feito, meu. Vamos ver o que... Tem a arma com essa brilhante ali. Tem a arma com essa brilhante ali. Tem que deixar o item. E eu vou. Mas eu volto. Por favor, que não tenha macacos. Não quero saber quem que foi o... O inteligente que falou. Vou colocar um macaco aqui. Qual que é o próximo? O gorila zumbi? Tá. Aí, você lembra do Resident Evil Outbreak? Que provavelmente deve ter isso. O Resident Evil que eu queria ter jogado online. Série Outbreak. Não, aqui não. Só pude jogar offline aquele Resident Evil. Aí, você fica tudo na bad. Ah, aquele Resident Evil. Tirando o fato do inventário ser minúsculo. Devia ser muito bom jogar aquele jogo online. Combinar com os amigos. O personagem mirava certinho. E você ainda podia virar zumbi quando você morria. O bilineu, o bilineu, você não sabe nem eu. Os dois estão na bosta, mas... Ainda não vou usar o item de cura não. É difícil de achar. Ah, de novo, meu. Agora eu vou usar o item. Putz. Toda hora, meu. Eu devo ter gosto de frango. Só pode. Não é possível. Zumbi amo puxar meu pé. Imagina se tivesse um mod de item box aqui para o jogo. Não sei se está carregado de ir para trás e para frente que não doente. E tem box. e tem box. E tem box. É, agora é hora de ir lá e colocar o gás para lá. Olha o gás. Olha o gás. O gás é aqui. Ah, não, peraí o gás. Ah, ele é lá atrás. O gás era lá atrás. Jesus Cristo. Sabe, podia ter uma opção de tirar esse loja, mas não tem. Ah, da hora. Tem um zumbi ali. Vai, gente, estrelizador. Ah, peguei o jeito. Ah, tem um zumbi ali aqui. Jogar fora. A chave. Vou carregar lixo. Aqui não é SkyeR, não. Falaute. Puta merda! Lentidão! Cara, o negócio tá ali! Por que tem que estar no ponto certinho? Isso é ridículo! Estou adiando o ponto certinho, olhando, o negócio não vai de jeito nenhum! Hunters, por que tinham que ser Hunters? Ah é, esqueci de pegar o item! Ah, ali tem espaço! Podia pôr umas duas, três coisas e mandar de uma vez! Eu ia entupir de negócio ali e mandar, mas tudo bem! Olha a cabeça do jogo! Bom, deixa eu salvar primeiro esse aqui. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui e espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e aguardo por mais vídeos de Resident Evil e outros jogos. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!